Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um PodPetPetCast. Hoje é um episódio muito especial. É a nossa primeira entrevista internacional. Nós estamos aqui com os convidados de milhões. A Cíntia hoje não pôde participar porque a gente está fazendo esse episódio aqui na parte da manhã por conta de alguns compromissos que os dois executivos dessa empresa estão aqui fazendo no Brasil. A gente está rolando aqui em São Paulo a PetSouth America e está muito corrido para todo mundo. Então a gente teve que se dividir, todo mundo se dividiu, inclusive os executivos da Kong. Cada um foi para um lado, mas isso não nos impediu de ter essa exclusiva. E foi um presente que o nosso amigo Sérgio da Lumar e Port nos trouxe. Ele está aqui com a gente também, vocês já o conhecem no episódio 6. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da conversa porque o convidado de hoje é um cara muito bacana. Queria dizer também que esse episódio vai ser editado por conta da gente estar fazendo ele de manhã. Então, se alguma palavra foi falada aqui em outra língua, a gente vai colocar as leisinhas embaixo. Você pode assistir, não tem problema nenhum. Você não vai perder nenhum assunto aqui que a gente abordar enquanto a gente fizer a entrevista. São dois executivos da Kong, como eu já disse, que vieram dos Estados Unidos especialmente para isso. Analisar o nosso mercado, conversar com o seu parceiro de negócios aqui no Brasil e também entender um pouco mais do que eles podem agregar aqui no nosso mercado. Por conta dos compromissos tiveram que se dividir. Então, estava o Brian aqui, está trabalhando aqui do nosso lado. Talvez ele entre aqui para dar um oi para vocês. Mas eu não prometo porque, de fato, está muito corrido e muito curta a agenda. Eu quero anunciar também que esse é o único podcast que conseguiu fazer essa entrevista exclusiva aqui em um estúdio no Brasil. Então, isso é um presente dado pelo Sérgio, da Lumari, que é o distribuidor oficial da Kong aqui no Brasil e também do Augusto Couto, seu sócio, o diretor da empresa, que também nos concedeu esse presente aqui e nos agraciou com essa entrevista exclusiva. Vocês já conhecem o podcast, aqui é o Ambiente Seguro, Cristão. Você pode juntar toda a família para assistir o episódio. Não vai ter nenhum desconforto, não vai ter nenhum palavrão, nenhuma bagunça que você não possa mostrar para o teu filho pequeno ou para quem estiver na tua casa aí comendo uma pizza e assistir com você esse episódio também. Eu estou aqui com o meu amigo Sérgio, que vai fazer esse meio de campo aqui para a gente, junto com o nosso convidado, que é o convidado internacional. Se você não conhece o Sérgio, o Sérgio fez o episódio 6 com a gente. Ele falou muito sobre recursos para enriquecimento ambiental para o seu cachorro, trouxe várias dicas, vários produtos da Kong também para mostrar aqui para a gente. Então, fica o convite. Depois de você ver esse episódio aqui, vai lá assistir o episódio 6 com o Sérgio Gomes da Lumar Import. Bom, eu queria dizer que esse episódio também é oferecido pela Kong. Se você não conhece ainda todos os produtos da Kong, é porque você não tem um cachorro. Porque quem tem um cachorro, com certeza já viu ou almeja ter um Kong na sua casa. Isso vai fazer com que o teu cão esteja satisfeito com aquilo que ele precisa ser estimulado no dia a dia e com certeza é o produto de melhor qualidade que você vai encontrar no mercado. Vou apresentar o nosso convidado. Ele tem 40 anos, é nascido na Ciudad de México, capital mexicana, é médico veterinário, adestador de cães e tem um conhecimento enorme sobre zootecnia dos cães, a história dos cães como um todo. Ele é um dos executivos da Kong dos Estados Unidos e veio aqui para dar a nossa entrevista. Estou aqui com o meu amigo Edson Parra. Boa noite, Edson, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Fico muito feliz pelo convite de participar aqui no podcast. Obrigado. Bom, Sérgio Gomes, vocês que já conhecem, não preciso, dispensa apresentações. Meu amigo de longa data aí, a gente sempre tem algumas ações juntas aí no Instagram e tudo mais. Vocês sempre estão acostumados a ver a gente trabalhando junto e ele nos agraciou aí com essa exclusiva aqui para o PodPatch. Trazendo, inclusive, o Brian, que está aqui do lado no estúdio, ele está falando lá com os Estados Unidos, ele está bastante ocupado por conta da PetSalt America. Está corrido aqui, eu acho que são dois dias que eles estão aqui. É, eles vieram correndo aqui, não sei por que eles saíram correndo. Vieram aqui passar dois dias. Eles vieram para visitar o mercado, conhecer um pouco mais, principalmente o Brian. O Edson já é velho de casa, já vem para o Brasil. O Edson já é brasileiro. Já é quase brasileiro, fala português melhor que eu. Bom, imagino. E o Brian veio para conhecer um pouquinho mais o mercado, para ter uma visão de negócio. A gente tem alguns desafios aqui, então a gente tentou trazer para que ele visualize melhor, para que ele leve isso também para a direção da Conga, para ver se a gente consegue encontrar algumas soluções para tornar os produtos um pouco mais acessíveis, enfim, para ver o que a gente consegue fazer para melhorar para o consumidor brasileiro. É o que mais interessa. É isso aí. E o Edson vem sempre para trazer informação. Então, sempre que o Edson vem, a gente aproveita, e eu acho que essa é a oportunidade maravilhosa, para a gente entender um pouquinho melhor por que os cães são como são. Isso é muito legal. Ele tem uma palestra muito bacana que fala sobre a origem das raças, então quais são os brinquedos, os jogos, as brincadeiras que a gente deve preferir para determinadas características de cada cão. Então, isso vai ser legal a gente falar um pouquinho hoje também. Legal. Bom, a gente tem muita coisa para falar, mas esse episódio talvez seja um pouco mais curto por conta da agenda que a gente tem que cumprir aqui com o pessoal nos Estados Unidos. O Brian é um pouco tímido, a gente até colocou ele aqui, tentamos tirar uma entrevista dele, mas ele é muito tímido mesmo, ele tinha outras coisas para fazer, mais sérias do que dar essa entrevista para a gente. e a gente vai conseguir talvez dar um tchauzinho aí para vocês conhecerem a pessoa, tá bom? O Brian sentado aqui parecia gato no colo de criança, né? A hora que eu falei que ele podia sair, nem olhou para trás. Não, de fato ele sentou aqui e falou, pô, espera aí, isso aqui não estava combinado. Ele é um cara muito bacana, já tivemos a oportunidade de bater um papo aqui e tenho certeza que ele vai gostar bastante. Ontem ele até, inclusive, parece que teve um jantar aí junto com o Edson. Você estava junto no jantar? Não estava, estava trabalhando, alguém tem que trabalhar. Estava o Edson e estava o Brian jantando no jogo, no restaurante, passando o jogo do Corinthians de São Paulo? Sim. E eles ficaram, ficaram bastante animados com o nosso calor aqui. O Brian não conhece o Brasil, primeira vez que ele vem dos Estados Unidos para cá. Ele ficou bastante surpreso como a gente estava tratando desse assunto numa quarta-feira à noite. Quarta-feira à noite. É isso aí. Bom, vou explicar para você, agora vou passar a palavra para você e vou explicar como é que funciona. Primeiro, a gente conta um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo como você chegou ao médico veterinário, como você conheceu os cães na tua vida e depois até a gente coloca um pouquinho aí da história tua com a Kong para o pessoal ficar sabendo como conheceu. E aí, no final, eu quero que você me conte a história do motivo de você ter virado adestrador de cães, você me disse que com 16 anos de idade foi quando virou a tua chave, né? E como você conheceu a Kong de fato através desse dia. Tá. Bom, é uma história muito simples porque desde que eu fui muito pequeno, eu tinha certeza que eu queria trabalhar com animais. Por exemplo, quando eu ia com a minha família no exterior, na granja ou no campo, eu queria ficar com o cavalo, com oveja. Se eu estava na cidade, eu sempre queria estar perto das cães. Mas nessa época, meu padrinho, ele foi criador de Doberman, Doberman Pinscher. Atualmente, eu tenho essa raça. Você tem, mas você cria, não? Não, não crio, mas eu tenho dois, estou com dois agora. E eu acho que essa passão pela raça vem desde bem cedo, desde essa época. E aí, eu estava só com quatro, cinco anos quando eu já começava a convivir com esse tipo de cães. E toda a minha infância, eu sempre quis ser um cachorro grande. Mas, minha família, eu morava num apartamento muito pequeno e nós tínhamos um chihuahuanho lá. Claro. Então, eu senti um pouco de frustração porque eu saía para lá, para na rua, para brincar com meus amigos. Eu queria um cachorro grande, mas eu tinha um pequenininho e aí eu tinha que cuidar dele. E eu queria o contrário, eu queria um cachorro que pudesse cuidar de mim. Depende. Sim, então, aí foi que desde bem cedo eu sabia que eu gostava do cachorro, eu queria estar perto deles, mas quando eu tive certeza de que eu queria ser veterinário, foi quando eu entrei na adolescência. E essa história está muito relacionada com como eu conheci o Kong. Depois eu vou contar a detalhe dessa história como começou, mas desde bem pequeno eu sabia que eu queria ser veterinário. Minha vida sempre foi muito simples, porque desde pequeno eu faço as mesmas coisas que faço até hoje em dia. São duas coisas. Cachorros e Karatê, né? Que legal. E o Karatê foi até o... Você estava me contando que foi o motivo de você conhecer o Brasil. Sim, eu conheci o Brasil lá no 2002, porque eu vim a lutar aqui duas vezes, disputar dois campeonatos mundiais aqui no Brasil. Que legal. E depois comecei a viajar pelo trabalho. Que ela conhece. Sim. Legal. Sim, foi assim mesmo. E as mesmas coisas que eu faço desde que eu fui uma criança até agora, são as mesmas coisas que a gente continua fazendo. Essa tua facilidade de conhecer a história dos cães desde lá, dos lobos, vem de onde? Isso vem quando eu estava formando-me na universidade. Porque a carreira de veterinário é uma carreira muito ampla. Tem um campo de trabalho muito amplo. E eu tive um maestro que, infelizmente, ele faleceu dois anos atrás. E ele sempre fez uma conexão entre os animais e a cultura da história do homem, da humanidade. Qual é o desenvolvimento que os animais têm na cultura, nas artes, a funcionalidade mesmo de distintos trabalhos. E aí eu fiquei muito interessado. E ele transmitiu essa paixão para mim de saber mais sobre as raças, sobre a origem dos cães, sobre o propósito que têm os cães, ou por que as pessoas fazem certos trabalhos, ou por que as raças dos cães foram criadas. Entendi. Sim. Você ia fazer uma pergunta, César? Não, na verdade eu ia tentar entender bem por que ele fala português, né? Ele fala que é porque ele tinha uns amigos que vinha para cá. Ah, normalmente essas coisas você sabe que tem sempre uma namorada envolvida, né? Ele diz que não, né? Infelizmente, não foi por uma namorada. Tudo o contrário. Eu também, pelo motivo do karatê, ficava temporadas largas no Japão. E quando eu estava lá, eu morava em um barrio brasileiro. E aí foi que eu fui para o Japão para aprender português, né? Ah, entendi. Então você foi aprender português no Japão, não no Brasil. Assim foi. É interessante. Como é que você aprendeu português? Lá no Japão. Nada a ver, né? Bom, e você, até uma curiosidade, como é que você saiu aqui no Brasil no campeonato mundial? Você foi bem? É, primeira vez eu perdi a primeira luta, né? Então eu voltei, dois anos depois, e aí eu virei vice-campeão. Ah, parabéns, é isso aí. Disputei a final. É, é isso aí. Bom, aí então você, com a tua infância conhecendo os cães, queria um cão de grande porte. E aí, qual foi o teu primeiro cão de grande porte? E se esse cão já foi na época que você se tornou veterinário e adestrador? Sim, eu quando tinha 16 anos, aí eu trouxe um cachorro para minha casa. Um cachorro grande, um pastor belga, uma linoa. Nesse apartamento, não? Sim. Sim, por isso que eu conheci o Kong, conheci o treinamento do cais, tudo isso. Porque eu sofri um problema muito forte com meus pais, depois vou contar a detalhe dessa história, mas aí começou tudo. Quando eu tinha 16 anos, aí comecei a ficar bem interessado e tomar a decisão de dedicar minha vida profissionalmente. para o treinamento, o comportamento e medicina do cais. Legal. Sim. E aí você chegou a clínicar? Você chegou a... Sim, eu estive trabalhando na clínica veterinária pelos 7 anos, em dois dos hospitales mais grandes do México. Eu adquiri bastante experiência clínica, mas eu parei de trabalhar aí por dois motivos. Principalmente, o primeiro é uma atividade que demanda muito tempo. Então, eu não tinha uma vida fora da clínica veterinária. Eu trabalhava o dia inteiro, algumas vezes eu trabalhava a noite inteira. E aí comecei a pensar se essa vida era para mim, porque é muito duro, é muito duro. E outra coisa que aconteceu, eu levava todos os problemas dos meus pacientes na minha cabeça. Eu não deixava. Eu não podia fazer essa... Eu não podia desligar completamente. Isso é uma particularidade do médico veterinário. Sim, mas... Aí ainda tudo bem. Mas quando eu começava a pensar também nas pessoas, por exemplo, ah, este cachorro está bem doente, este cachorro morre, esta senhora ou esta... Vai ficar triste. Sim, é uma coisa que ela tem na vida. Então, eu pensava absorver os problemas de outras pessoas, os problemas dos cais. E aí eu tomei a decisão de parar com aquela atividade de médico veterinário, na medicina mesma. E comecei um negócio de importação de alimento para cachorro, alimento húmedo. Entendi. Sim, aí foi também um passo que me colocou na indústria dos pets, dos cais. E foi uma atividade que eu fiz por quase quatro anos. Sim, quase quatro anos. E quebrei. Aí perdi todos os meus honros da vida e perdi muita coisa. Mas aprendi uma grande experiência. Sim. Porque eu pensava, eu achava que... Eu respeito muito o trabalho, por exemplo, do Sérgio, né? Eu achava que importar um alimento só era trazer. E todos os distribuidores iam a querer meu produto. E aí eu ia virar missionário, né? Mas não aconteceu assim. Eu trouxe aquele... Eu como um sócio, ele é de Venezuela. E nós importamos essa quantidade de alimento, mas o alimento começa a estragar. Sim, é uma validade. Sim. Então o tempo começava... É uma carreira contra o relógio. Exato. E aí a gente começou a virar preocupado. Então tomamos a decisão de distribuir nós mesmos. E foi ruim porque não foi nada fácil. Então nós traspassamos esse negócio para um distribuidor... Local? Sim, um distribuidor local que tenha mais experiência, mais médios, mais dinheiro, mais capacidade de... Mais estrutura. Mais estrutura, sim. Aí passamos esse negócio para ele e eu quede nada. Eu quede com dívida e eu quede sem nada, né? Nada muito diferente dos brasileiros aqui. Quando eles tentam fazer alguma coisa diferente. Contece bastante. Sim, mas aprendi da indústria. Como é que funciona aquela cadena de distribuição? Como funciona aquele processo de importação? Até como as pessoas podem ter aceitação por uma coisa nova. Porque naquela época, aquele alimento que eu estou falando, era um alimento holístico, sem grano, sem grúten, com vegetais orgânicos. Mas no mercado, ano 2002, 2013... Ninguém conhecia. Ninguém conhecia. E o mercado não estava listo para isso ainda. 2012, 2013. 2013, mais ou menos. Ah, sim. E como você vê, você tem duas visões do Brasil, né? A visão de quem veio aqui para disputar um campeonato de Karatê, um campeonato mundial. E agora, a visão pelo representante de uma marca importante, globalmente, e que está conhecendo mais de perto o mercado pet. O que você acha do mercado pet brasileiro, em comparação àquilo que você tem no México e também nos Estados Unidos? Brasil é muito interessante porque é o país número 2 que tem mais cais no mundo inteiro. Mas é um país muito complicado para as empresas estrangeiras começarem a trabalhar aqui. O motivo do sistema brasileiro, de importação, taxas, tudo isso, complica muito aquela atividade. Mas o mercado brasileiro tem um potencial enorme porque é um país muito avançado no cuidado dos animais, da consciência pelos animais. Por exemplo, hoje mesmo, a gente estava conversando, certo, Sérgio, no carro, caminho para cá. Eu perguntei para o Sérgio, dizia, faz quanto tempo nos circos estão proibidos os espetáculos com animais? E Sérgio falou que tem mais de 10 anos. Eu acho que até mais porque eu... Eu acho que até uns 20 anos. É, meu filho tem 18 anos e eu nunca levei no circo que tinha qualquer animal. É. E a gente sempre foi em circo. No México ainda é liberado ou não? É, México agora está proibido também, mas só tem 4, 5 anos que a gente parou de fazer isso. É muito recente. Sim, e tem outros países na Latinoamérica que ainda pode fazer isso, né? Mesmo nos Estados Unidos tem alguns lugares onde ainda pode fazer isso, né? Ou, por exemplo, aquela atividade de caçaria, né? Que está permitido no México. Caça. Permitido, sim, caça, desculpa. No México, nos Estados Unidos, aqui no Brasil é super penado. O Sérgio falou que... É, aqui a gente não tem uma visão favorável a esse tipo de esporte, né? Sim. Só quando se trata de uma praga, que aí é como em algum lugar nos Estados Unidos tem uma praga, então aí sim... Tem que nivelar, né? O ecossistema, porque senão fica nocivo mais. Mas esse é um reflexo de como a cultura brasileira é mesmo. Tem um respeito, um carinho muito grande pelos animais. É bem interessante, porque eu como estrangeiro, quando vengo para cá, mesmo morador da rua, que não tem nada, né? Mas o cachorro tem casa, né? Tem tudo. O cachorro tem prato, né? O cachorro talvez tenha comida, mesmo que aquele morador da rua não tem nada. Então, isso é algo muito bom e é um indicador para nós que... Nosso objetivo é melhorar a vida dos animais, ou levar o bem-estar animal para as pessoas... Não para as pessoas, para as pessoas que têm um animal. Para nós, isso é um indicador muito importante, que nós temos que estar aqui. Por isso, agora, o Brian está fazendo um trabalho muito forte, para poder fazer... Nosso propósito é fazer que o Kong seja mais acessível para todas as pessoas. Ótimo, porque a nossa visão como empresa é que todos os cães deste mundo precisam de um Kong, merecem um Kong. Perfeito, perfeito. Essa é uma visão, né, Sérgio? Eu ia até justamente puxar com você o assunto. Essa é uma visão que o brasileiro tem aqui e que é por culpa dos nossos encargos, não por conta do... Do importador que está ficando rico. Do importador ou por conta do produto, né? A Kong no Brasil é vista como um produto premium, mas isso é por conta dos altos encargos que a gente coloca no produto para importação. O Kong é um produto premium em todo o mundo, mas ele não é tão mais caro do que a maioria dos produtos. Eu acho que ele é premium no sentido de qualidade e não no sentido de preço, né? Mas ele é mais caro, mas ele não é 150% mais caro, ele é 10%, 20% mais caro. O que acontece no Brasil é que a gente tem uma regra já... Pô, só nos anos 90 começaram a importar coisas, porque existe um pensamento de que o importador é o vilão da economia. Exato. Então os caras comemoram o superávit, né? Ó, a gente está exportando mais do que importando. Ok, mas o mais importante não é isso, o mais importante é o volume de negócios que o país faz. Só que o Brasil tem uma visão totalmente ultrapassada de que temos que proteger a nossa indústria. Se você tem um filho e você o protege demais, quando ele vira adulto, ele não consegue se defender. Está muito sensível. A mesma coisa acontece com as empresas aqui. Então quando protege demais a indústria no Brasil, a indústria fica subdesenvolvida, porque não tem competição. Exato. Então o que vai acontecer com ela? Ela não vai conseguir exportar, ela não vai ser competitiva em termos de qualidade lá fora. Então se você pegar um produto como a Kong e você comparar com qualquer outro produto, seja ele nacional ou mesmo esses que são importados da China, sem muito critério, a diferença de qualidade, ela é brutal. Sim. É um abismo. Não é que você tem... Até quem não tem cachorro percebe a diferença. Qualquer pessoa, se você pegar uma pelúcia da Kong, uma pelúcia comum, você vai ver até pelo peso. Mas aí se você for no detalhe, nas costuras, então existe um abismo de qualidade. Só que o grande problema é que você paga muito imposto. Você compra um produto hoje da Kong e você está pagando lá 80% daquele valor lá, sei lá, 60, 70% é imposto. Sim. Então o que a gente está tentando fazer, a gente já faz todo o esforço do mundo, a gente nem tem distribuidor no Brasil, é subdistribuidor, justamente para não aumentar uma escala no processo e aí o preço seria pior ainda. Então a gente tem margens apertadas, tanto a Kong quanto a Lumar e a gente procura fazer um esforço para fornecer o melhor possível. Agora, o que a gente está tentando buscar é encontrar ainda mais, alguma coisa a mais que a gente consiga fazer para tornar isso ainda mais acessível. A gente entende que... Mas mesmo o produto custando um pouco mais, ele ainda tem um benefício gigantesco por causa dessa diferença de qualidade. Então as pessoas se reclamam, às vezes, poxa, vocês aí podiam melhorar, vocês estão cobrando muito caro. Gostaríamos muito, porque a gente ia vender muito mais. Perfeito. Mas quem está ganhando nisso é o governo, quer dizer, a gente... O nosso sócio majoritário. O nosso big brother aí, o big boss, que não participa, não trabalha, não faz nada. Quando pode, ainda atrapalha, né? Então a gente tem cargas... Independente de governo, independente de presidente. Independente de ideologia, política, direita, esquerda, enfim, é sempre ruim, né? Eu acho que está muito... a nossa forma de fazer importação está muito arcaica, né? O que importa não é se você importa ou exporta. O que importa é a quantidade de negócio que você faz, porque aí você gera negócio, você gera emprego, você gera impostos. A Lumar emprega 30 pessoas que vivem disso e fora outros empregos indiretos que dependem disso. E a gente paga um absurdo de imposto além disso tudo. Então nós não somos os vilões da economia. A gente faz parte da economia e importar é tão importante quanto exportar. você pode exportar, porque você gera dinheiro entrando e saindo, você gera emprego, você gera impostos, você gera tudo. Gera renda. E se você só exporta, os países começam a colocar barreira contra você. Sim. Então está tudo errado. Eu acho que o negócio no Brasil internacional, ele sempre foi ruim. Ele melhorou muito de um tempo para cá, porque antes era proibido. Você lembra da reserva de mercado, etc? Sim, 76 parou. Depois do Collor é que... Abriu novamente. Abriu e aí a gente está numa situação que ainda existe um protecionismo muito alto. É uma pena, né? Porque a gente, é o que eu falei, a indústria local, ela fica subdesenvolvida porque ela não compete. Exato. Então a gente acaba ficando isolado. E isso é totalmente e erroneamente confundido com o capitalismo, né? Não é. Não é. Não é. É a concorrência que gera qualidade em qualquer mão de obra e em qualquer produto fabricado. Perfeito. Se você não tem uma mão de obra bacana porque você não tem concorrência, você não consegue fabricar um negócio bom aqui, produto nacional, né? Ao contrário do que as pessoas pensam, do que algumas pessoas podem dizer, né? Ah, mas eu tenho que prestigiar a indústria nacional. É verdade. Eu acho que tudo é importante. Mas a indústria internacional, ela faz com que a indústria nacional melhore. Porque senão ela não consegue competir. A gente só melhorou o nível dos veículos, dos carros aqui no Brasil quando liberaram a importação de carro. Exatamente. E aí, então, é isso. Que foi a concorrência. Chegou o carro importado no mesmo preço e era muito melhor. Exatamente. Aí começaram a colocar um monte de imposto e tal, só que o certo seria facilitar os negócios, né? Exato. Todos eles, seja importação. Pô, exportar é horrível também aqui no Brasil. Você ser um exportador aqui é um... O cara tem que ser um pouquinho louco e muito valente. Exato. Porque também tem uma série de regulamentações, burocracia desnecessária, impeditivas que não fazem sentido nenhum. Então, eu gostaria muito de ver um dia que essas relações internacionais de comércio sejam facilitadas e incentivadas por algum governo, né? Melhorar, facilitar. Você quer exportar, cara? Eu vou te ajudar aqui, ó. A burocracia vai ser minimizada. Gerar riqueza para o país. É isso. Independente se está saindo ou se está entrando. É fazer dinheiro. E no caso específico dos cães aqui, pô, um cachorro que tem um Kong, ele tem uma vida diferente. Sim. Né? E ele é melhor mentalmente. Então, é um benefício. E não só o Kong, tem vários outros produtos que vão ajudar. E se tiver Kong aqui em mais proporção, a indústria nacional também vai melhorar, porque tem que começar a acompanhar. E isso vai melhorar para todos, porque os produtos barateiam, os cães ficam melhores, existe uma exigência maior do mercado. Quer dizer, e a gente está nisso, né? A gente não para de pensar nisso. A gente sempre está buscando fazer esse trabalho para facilitar o acesso das pessoas aos melhores produtos. Hoje, eu não sei se, eu não entendo muito de importação, mas eu percebo uma movimentação quando o mercado começa a crescer nas marcas internacionais. Então, por exemplo, hoje não existe a Kong do Brasil. Existe o distribuidor oficial no Brasil. Sim. Isso traria, de alguma forma, alguma redução de custos se, por exemplo, a Lumaris tornasse uma Kong do Brasil? Eu não estou falando da parte especificamente de relações comerciais e contratos que vocês têm que ter entre vocês. Eu estou falando da ponta final. O consumidor, será que vocês não conseguem fazer uma parceria ainda melhor para tornar o produto mais barato aqui na ponta? A gente está trabalhando muito nisso. Sérgio sabe melhorar essa resposta. Não é tão simples, mas existe uma forma de você fazer uma intercompany, uma venda e aí você conseguir diminuir a base de cálculo do imposto e conseguir talvez alguns benefícios. Não é tão simples de fazer. É uma coisa que a gente está sempre buscando alternativas, conversando com advogados tributaristas para encontrar formas de, dentro da lei, sempre pagar menos imposto, para tornar o produto mais acessível. Então, isso é um desafio. A gente está sempre tentando fazer conta, sempre buscando formas e estamos nessa. Estamos brigando. O Brian veio para cá, também vai dar uma observada. Vai ver o que ele encontra, quais são os desafios hoje. Então, eu acho que são vários desafios. Mas o principal deles também, e é onde a gente trabalha e é por isso que a gente está crescendo, é aumentar o nível de conhecimento do cliente. O consumidor é o cão. Mas o cliente tem que entender, de uma vez por todas, que quando ele vai comprar um brinquedo para o cachorro, ele não está indo comprar um brinquedo para ele ou para os filhos dele, humanos. Ele está indo comprar para o cachorro. Então, o que o cachorro precisa? Ele precisa de uma pelúcia bonita, que apita, que tem... Talvez não. Talvez quem goste disso, isso atrai mais o humano. Exato. Mas o cachorro... Nosso gosto. O cachorro é qualquer coisa. Então, o que importa para o cachorro? Bom, qual a idade dele? Qual é a fase que ele está? Então, eu vou buscar aquela ferramenta para que ele... Porque o brinquedo para o humano é brincadeira, é lúdico. Sim. Para o cachorro é a presa. E ele vai falar disso. Então, mas que tipo de presa o meu cachorro vai gostar mais? Que tipo de brincadeira vai beneficiar mais a saúde mental do meu cachorro? O Kong serve para todo mundo. O Kong clássico. Desde o filhotinho até o velho, idoso. Mas aí existem outros brinquedos que podem beneficiar o cão. Mas qual é o benefício que o meu cão vai ter comprando qual brinquedo? E esse é o nosso desafio de verdade. Esse acho que é o maior desafio. É o que o Edson faz. Sim. E não só isso. Eu acho que o benefício não é só para os cães. Porque se nossos cachorros ficam bem, as pessoas ficam bem. Perfeito. É uma coisa que nós temos que entender. Não só comprar um brinquedo ou uma ferramenta para o cachorro. Se o meu cachorro vai ficar bem, eu vou ficar bem também. Sim. Então é um benefício muito, porque não é só ele quem vai ocupar. Ou não só ele quem vai ser beneficiado. Eu vou ser beneficiado. A pessoa, o proprietário vai ser beneficiado também porque ele vai ter uma sensação muito legal sabendo que está fazendo algo apropriado para o seu carro. Perfeito. Então aí eu acho que é uma coisa maravilhosa. porque todas as pessoas que têm um cachorro, têm um cachorro porque gostam de cachorro. Porque gostam de ver que esse cachorro fica bem. Nós temos 58 milhões de pessoas que gostam de cachorro aqui. Esse é o número da população canina atualmente no Brasil. 58 milhões e 100 mil cães aproximadamente. É um mundo. É um mundo. São várias oportunidades que a gente tem de mercado. E desafios. E desafios também. Bom, Edson, na sua visão, o que você está sentindo do mercado pet brasileiro? O que você tem visto com aquilo que você está visitando por aqui? A percepção é que cada ano é melhor. Cada ano as pessoas têm mais consciência de que é o que os cães precisam. Cada ano o nível das perguntas que as pessoas fazem, das pesquisas que as pessoas fazem para nós é melhor, de mais nível. E isso é um reflexo de que as pessoas estão adquirindo mais conhecimento, estão procurando mais informações. E eu acho que a nossa responsabilidade como marca, como distribuidor, como médio de comunicação é trazer essas informações para eles e ensinar a todo mundo que já tem conhecimento que podem profundizar e perfeccionar esse conhecimento. E que não tem, porque é uma pessoa nova, então dar esse conhecimento base para eles ficarem melhores. Ficar melhor eles, ficar melhor os cães também. Eu acho que grande parte do que está acontecendo, desse reflexo que você vem sentindo com a informação de qualidade chegando lá, é muito do trabalho que o Sérgio vem fazendo através de influencers digitais e também outras empresas, claro, a gente tem a Pet Games, que é um amigo nosso também, o Dalton Hitchcock, que faz um trabalho excelente, mas é isso. Nós descobrimos uma forma melhor, talvez, de fazer propaganda do produto especificamente sobre a marca, mas levar o conhecimento do que aquilo faz para o cão da pessoa. E tem dado muito resultado, pelo jeito. Sim, e também a minha percepção, mais que como funcionário da Kong, como veterinário, como treinador, o mais importante que as pessoas precisam, é importante, sim, claro, conhecer os produtos, mas o mais importante que eles precisam é conhecer a espécie. Se eles têm interesse no cachorro, eles têm que entender como é que funciona a mente dos cachorros, como é que os cachorros estão feitos, o que precisam eles. Sabendo como funciona essa espécie, eles vão saber escolher perfeitamente as opções que o mercado tem para eles. A mesma coisa acontece com as pessoas que gostam de gato, ou, eu não sei, de periquito, ou outra, essa classe de animais. Aí, se eles têm conhecimento de essa espécie, eles vão saber o que precisam, e também aí você vai incrementando a demanda dos produtos de qualidade, e produtos bem feitos. Por quê? O que acontece? Por exemplo, ontem eu fui para a PetSauda América. É um evento maravilhoso, é um evento enorme, todo mundo fica muito entusiasmado, é bem movimentado mesmo. Mas, lá também, assim como pode encontrar coisas excelentes, perfeitamente bem feitas, também encontra coisas que... Muita coisa ruim. Sim, quase lixo, né? É. E pode ser perigoso para alguém, para o dono, o cachorro, sim. Perfeito. Claro, então, mas, enquanto mais sepan as pessoas, elas vão ter uma exigência maior. A gente escolheu melhor. E nós, como fabricantes, temos a responsabilidade de satisfazer essa demanda. Perfeito. Sim. Você quer ver uma coisa legal do que ele falou, do conhecimento do cachorro? Ele deu um exemplo, a gente fez uma palestra com o Kleber, da Comport Pet, com o seu amigo. O Kleber também teve aqui já, um abraço, Kleber. O Kleber, é, sim. Também tem um episódio do Kleber aqui. Também, o Kleber é muito legal. E ele falou o seguinte, o que quer dizer quando o cachorro traz a bola, quando ele vai buscar a bola, você joga a bolinha, e o cachorro traz a bola para você, mas não larga. O que quer dizer isso? Você sabe, não? Eu não. Eu falo que os cais, todo o tempo, estão tratando de comunicar-se com nós. Mas nós somos os que estamos perdendo a habilidade de entender eles. Algumas vezes, queremos ser tão científicos que esquecemos que os cais são muito simples. Se você avienta a bolinha, e esse cachorro vai pela bolinha, ele trouxe até você, mas ele não devolve, ou ele não libera. É uma simples coisa, ele não quer trazer a bolinha. Ele quer brincar com você. Qual vai brincar? Como pular, cabo de regra. Ele está dizendo isso. Por isso ele vai e ele volta, né? Se o cachorro vai por essa bolinha e ele sai fugindo, ele quer outra coisa. Se esse cachorro vai por essa bolinha, traz até você e libera voluntariamente, é muito sencillo, é porque ele desfruta desse tipo de jogo. Perfeito. Então, todo esse tipo de coisas é o que nós temos que entender dos cais. E é muito simples, não é científico. Exato. Não tem nenhuma dificuldade mesmo. Mas é interessante o olhar, porque até hoje eu pensava exatamente isso. Eu falo, bom, ele quer que eu vá lá e tente pegar da boca dele para jogar. Mas não, ele quer um outro tipo de brinquedo, talvez o cabo de guerra, né? Alguma coisa nesse sentido. Sim, porque ele também vai interactuar com você. Quando você joga cabo de guerra, sim, é muito importante escolher o tamanho adequado de brinqueiro, textura, dureza, tudo isso. Mas a pessoa mais importante vai ser você. Perfeito. Quem vai fazer com que esse jogo possa ser atrativo para seu carro ou não. Perfeito. Então, vamos fazer mais algumas perguntas e depois a gente vai falar mais dos assuntos que você é expert no assunto. O Brasil está entre os três principais players do mercado mundial. Essa posição também é a mesma da Kong em volume de vendas aqui no Brasil para vocês? Infelizmente, não. Porque os principais mercados ainda são aqueles mercados onde a economia é muito boa, ou países do primeiro mundo. Por exemplo, Estados Unidos, Canadá, toda a Europa completa, Austrália. E depois, países que têm mais facilidade de processo de importação, como o México, Chile, que mesmo que são países mais pequenos que o Brasil e que têm menos cachorros que o Brasil, o volume de vendas é maior. É isso, o volume é melhor porque o valor dos produtos é quase metade do que vem fazendo aqui no Brasil. Então, por isso que a gente tem esse desafio de poder fazer que um dia os nossos produtos serem mais acessíveis para o público brasileiro. É, uma tradição que o brasileiro sempre leva é que ele é muito otimista. A gente sempre acredita que isso vai acontecer. Desde que eu nasci, eu acredito... Mas temos que fazer. Então, a gente tem que tentar levar isso para frente. Algum dia vai acontecer. Os cachorros merecem. Temos que fazer. Eu não sei se algum dia vai acontecer, mas a gente não pode parar de tentar, né? É, é isso. Conversar sobre esse assunto e eu acho que falar para poder abrir um pouco mais a mente de quem está lá na frente tentando fazer alguma coisa que possa atrapalhar quem quer trabalhar. E atrapalham demais. O governo atrapalha demais a gente. Não é só o importador. O governo podia começar a ajudar um pouquinho mais o empresário porque o empresário gera emprego. A gente acabou de ouvir aqui do Edson que o Chile e o México vendem mais em volume de vendas do que o próprio Brasil. Sim, muito mais. Com uma população canina muito menor. Nós temos mais de 58 milhões de cachorros no Brasil. É um mundo. É um mundo de oportunidades. E nós estamos falando só de um mercado. Imagina todo o resto. Eu acho que não é só preço, né? Tem o preço, é um fator importante porque você vender o Pong mais caro do mundo para um país pobre realmente vai gerar uma dificuldade. Sim. Mas eu acho que o grande desafio está na cultura, né? A gente precisa realmente informar mais o mercado dos benefícios do produto cada vez mais e isso vai fazer com que as pessoas tomem mais consciência. Mas, sem dúvida, o desafio é que a gente precisa realmente tornar tudo isso mais acessível. O que você percebeu, Edson, de diferente do mercado americano, mercado pet americano, em relação aqui ao Brasil? Qual foi a tua principal, assim, disparidade? A diferença, eu acho que o mercado americano também é gigante. Por duas coisas. Por população, por número de cais que moram lá, porque é o país número uno com mais cais do mundo inteiro, e o poder de adquisição das pessoas. Então, esses três factores fazem que as melhores marcas do mundo inteiro, de ração, de brinquedos, medicamentos, toda qualquer coisa que tenha relacionamento com os cais, eles estão dentro desse mercado. Eles têm um nível de exigência maior. Porque o nível de exigência é maior. Então, aí, esse mercado está mais desenvolvido. Eu acho que o mercado americano, o mercado europeu, talvez tenha 10 anos de adelanto. Se nós compararmos com, não só com o mercado brasileiro, com o mercado de toda a América Latina. É, o costume de falar aqui, às vezes as pessoas até me falam em off, falam, pô, André, não fala isso, porque a gente não sente tanto assim como você sente. Mas eu sinto que no Brasil ainda o mercado pet não é profissional. E talvez porque, justamente por conta disso, porque a gente não tem tanto conhecimento daquilo que pode ser feito para gerar essa qualidade no mercado. Sim, mas acontece algo engraçado e algo particular aqui na Latinoamérica completa. Tem alguns pontos, é minoria, claro. Tem algumas lojas, tem alguns treinadores, tem alguns serviços que são até mil vezes melhores do que você pode encontrar no primeiro mundo. Por que é assim? Não sei. Porque eu acho talvez porque o latino é mais passional, ou o latino põe mais coração nas coisas que ele faz. Até para um jogo de futebol, não? Exato. Se eles põem a vida inteira em isso. Então tem pessoas que fazem a mesma coisa com seus negócios, mesmo assim que podem ser pequenos, com seus serviços. E aí esse pequeno serviço, esse pequeno negócio, aí fica melhor até que os serviços e as lojas do primeiro mundo. Vou falar uma coisa que não é puxando a sardinha para ele, não. Não é rasgando seda. Mas as lojas dele, eu não vi lojas assim tão completas, tão organizadas, com tanta preocupação com o bem-estar do cão nos Estados Unidos e na Europa como as lojas dele. São oito lojas com padrão internacional, mas eu acho que estão acima do nível médio das lojas. Claro, tem lojas também lá fora muito boas, mas eu acho que são muito pontuais. As suas lojas têm um padrão muito acima do que o padrão internacional. A gente vem tentando olhar para o mercado americano como um objetivo nosso, de levar esse tipo de mercado que a gente faz aqui. A gente é muito focado em serviço para ter uma metodologia envolvida por trás desse cachorro que vai lá para tomar banho. Então, depois que ele passa a tomar banho, a gente começa a tomar conta das outras coisas dele, inclusive da parte de enriquecimento ambiental e adestramento, por exemplo. E a gente percebe que nos Estados Unidos é muito alto o serviço. Você tem lá as grandes redes, por exemplo, a Petco, PetSmart, todos esses, mas que é um serviço. Eu já tive a oportunidade de visitar essas lojas várias vezes, até para saber aonde eu posso melhorar. E a gente percebe que é muito frio. Isso. É muito frio. Você falou o ponto clave. Eles têm infraestrutura, mas o serviço é frio. Exato. Não tem essa qualidade de... Eles não estão vendendo... Não é tão personalizado. Sim, eles não vendem uma experiência. Exato. E no mercado latino brasileiro, no mercado latino, muitas vezes o que nós vendemos é essa experiência. Exato. Essa calidez, esse... Oh, bom dia. Como passa? Porque os funcionários de... Eu estou em certeza. Os funcionários de São Lojas, eles lembram os nomes dos cachorros. Exatamente. Eles conhecem as pessoas, têm uma situação de confiança. E quando você assiste a uma cadena grande, como o Petco, o PetSmart, um dia encontra um funcionário, outro dia encontra outro, a rotação de pessoal é alta, o serviço não é personalizado. E todo consumidor adora sentir-se especial. Se alguém lembra o seu nome, o nome do cachorro... Você acha que... Aí é uma pergunta que eu estou puxando a sardinha mesmo agora para o meu lado. De fato. E aproveitando para fazer uma pesquisa de mercado aqui. Você acha que caberia esses tipos de negócios? Hoje a gente tem 56% do mercado brasileiro que está na mão dos pequenos lojistas, das lojas pequenas. Sim. Você acredita que esse é um mercado que pode ser explorado nos Estados Unidos? Com um atendimento personalizado, mais humanizado? Claro, um volume de vendas muito menor, mas que dá uma atenção maior para o dono do cachorro e para o cachorro? Acho que sim para as pessoas latinas que estão morando lá. Porque a pessoa latina precisa disso. É uma coisa talvez cultural. As pessoas da Europa, as pessoas americanas, eles não têm essa necessidade que nós temos de... São muito práticos, né? Sim. Eles... Levar cachorro, tomar banho... Acabou. Nós não, nós levamos cachorro, você fica conversando com o funcionário da caixa. Exato. Sim, sim, sim. O cachorro está listo, você ainda fica conversando, né? Conta uma história. Sim. Mas é uma oportunidade grande porque eu não sei exatamente agora no porcentagem das pessoas de origem latina que moram nos Estados Unidos, mas é muito, né? É tudo lá, é muito grande. Simplesmente mexicanos têm... Nós falamos que estamos recuperando território perdido porque... Todos os surdos dos Estados Unidos têm mais mexicanos que outra coisa, né? Então, é uma oportunidade grande porque tem muito latino morando lá. E latino precisa disso. As pessoas latinas precisam das coisas que são próprias da nossa cultura. Eu acho que os americanos também precisam. Eles só ainda não descobriram. Ainda não sabem, né? Pode ser. Sim. Por exemplo, o Brian é alguém que... Ele adora a cultura latina por essa situação. É. É um jeito diferente de pensar, de ser, né? E de interagir também, né? O americano é muito baseado em método e praticidade. Praticidade. A gente tem tudo isso na rede SmartPatch. A gente tem método e praticidade. Mas com esse calor e com esse tratamento humanizado que a gente tem de relacionamento com as pessoas. Você abordou um ponto interessante, né? Do americano que ainda não descobriu isso. Quando os americanos vêm pra cá e vão numa churrascaria, eles dão risada o tempo todo. Porque eles não acreditam a quantidade de comida que os caras trazem. Pois é. E eles acham aquilo maravilhoso. Então, eles vêm pra cá, a primeira coisa que eles querem fazer é pra uma churrascaria. Porque esse atendimento, essa coisa de oferecer o alimento, de ter... Parece que o cara tá ganhando comissão, né? Pra te oferecer a carne. Lá não tem isso. Até tem, mas é brasileiro. Foi pra lá o fogo de chão. Tem fogo de chão, tem Texas de Brasil. São churrascarias com esse estilo. E eles são sempre... Muito cheias. Você não pensa que você vai lá e vai sentar. Você tem que fazer uma reserva. Eu tive uma oportunidade que eu fui pra Los Angeles com um amigo meu que mora lá. Um abraço, Marcelo. Ele ainda mora lá. E ele me ajudou muito no negócio que eu tava fazendo lá e tal. Foi comigo pra todos os lados e tal. E aí eu falei, pô, eu queria te dar um presente, mas eu não quero comprar nada material. O que que você... Escolhe o que você quer. Ele falou, pô, eu quero ir no fogo de chão aqui em Beverly Hills. Bom, eu falei... Eu falei, tá bom. Presentão, hein, cara? Eu falei, tudo bem. Era melhor ter pedido um carro. E aí a gente foi. Fica mais barato. Eu, ele e o outro amigo meu, o Cido. Fomos lá, comemos. E eu achei muito interessante o seguinte. E aí é onde vai de encontro com aquilo que a gente tá conversando. Na mesma hora que eu entrei, eu entrei falando em inglês. E aí o cara... Mas você é brasileiro, né? Até pela fachada, né? Aí eu falei, sou. Aí ele falou, então só um minutinho eu vou pedir pra um brasileiro te atender. Então ele trouxe um brasileiro pra me atender do jeito que a gente tá acostumado. E só tinha americano e a gente, como brasileiros lá, sendo atendidos. Mas tinha lá um gaúcho pra atender a gente. E, bom, passamos momentos muito felizes lá até o momento da conta. Nós gastamos lá e eu não tô dizendo que isso vai custar pra vocês. A gente se divertiu muito e pediu tudo que tinha direito pra dar o presente pra aquele cara que tinha me ajudado demais. E nós gastamos 900 dólares na conta. Nossa, 900 dólares. Mas a gente passou o dia lá. Demos muita risada. Os americanos vieram conversar com a gente, os garçons americanos vieram conversar com a gente, perguntaram se de fato aquilo que o gaúcho tava fazendo era o que acontecia nos Estados Unidos. Aí a gente até brincou com eles, falando, não, nós somos da empresa e nós estamos auditando aqui pra saber. O cara ficou meio assustado, mas eu tô brincando. Mas a gente explicou pra eles que era exatamente isso. E é essa situação. Depois que a gente começou a interagir com os americanos, a gente percebeu que as outras as mesas começaram a interagir mais com os garçons americanos também. Os próprios americanos interagindo melhor com as pessoas, falando, pô, aqui é um lugar diferente. A gente precisa meio que conhecer essa parte. Então eu vejo o mercado americano, sim, como uma grande oportunidade. Eles sempre, eles enxergam o mundo sempre como oportunidades, mas eu enxergo, sim, o americano como uma oportunidade de mercado, de você levar esse atendimento mais personalizado. Através de uma metodologia e também na praticidade, mas mais próximo do cliente. Sim, com certeza. Eu acho que oportunidades tem, né? Com certeza tem, muito. A maior delas tá lá, né? Sim. Bom, então vamos lá. Vamos voltar agora, então, à história dos cães. E tudo que você fala na palestra, que eu acho que é muito interessante, vou ter oportunidade de ver. A gente já conversou sobre isso também. Mas eu quero saber mais do relacionamento do humano com os cães. Como a gente pode trazer um relacionamento mais rico, né? Entre os humanos e os cães, especificamente, que é o que mais você trabalha? Bom, é um tema muito grande. O tempo eu acho que nunca é suficiente. Porque também é uma coisa que eu adoro falar, falar desse tema. Mas o mais importante, eu sempre falo, é compreender como funciona ou como está feita a espécie canina ou espécie de cães. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar e lembrar um pouco é como foi aquele processo onde os cães começaram a viver com as pessoas, né? Tem muitas teorias diferentes. Há alguns que falam que os cães foram aproximando-se a nos homens. Teorias mais recentes dizem que não, que não foi assim. Vou falar um pouco mais disso porque é o que as pessoas talvez não conhecem. Antiguamente, se creia que aquele homem primordial, ele deixava restos de comida e aqueles... É só muito abrupto que vou falar, pelo motivo de tempo. E que aqueles lobos antigos começaram a aproximar-se, né? Aqueles assentamentos de pessoas. Porque eles deixavam lixo lá, deixavam restos de comida, coisas assim. E os lobos iam comendo, né? E depois alguém pegou um deles e começou a criar. Aí essa convivência começou e os homens primordiais começaram a utilizar esses sentidos dos cães para um benefício deles, né? Então, mas investigações mais recentes falam que foi com sentido oposto. Mais ou menos um lobo, para não ter ideia, um lobo pesa quase 60, 65 quilos. Então, naquela época, um homem primordial, esse era mais ou menos o tamanho ou peso de um indivíduo. Então, essas teorias novas, eles falam que os homens primordiales, eles não tinham como fazer uma estrutura de um refúgio, uma casa. Então, eles buscavam aqueles refúgios feitos pelos lobos. Eles matavam aqueles lobos adultos para utilizar aquelas cavernas. Sim, sim, tá certo. Aquelas cavernas onde os lobos moravam. E alguma vez, quando começaram a fazer isso, eles também encontravam aqueles lobos pequenos, né? Aqueles lobos filhotes. Então, aí o que aconteceu? Não se sabe exatamente porquê, se talvez por sentimento de compasão, porque muitos estúdios nos han demonstrado que os seres humanos, desde aquela época de homens primordiales, eles tinham esse sentimento de compasão e também tinham um respeito pela morte, porque faziam sistemas, cerimônias fúnebres, né? Sim, muito rudimentárias, muito simples, mas faziam. Então, não sei se sabe se por compasão, quando alguém viu aqueles filhotes indefensos, começaram a criar propriamente e aí começou tudo. Mas é algo também muito lógico de pensar, porque se esse homem primordial não tinha capacidade de construir um refúgio, ele teria que procurar o que já estava feito. Sim. E ao mesmo tempo, eu acho que é mais difícil, talvez essa história, ainda que ainda não esteja totalmente comprovada, eu acho que ela foi a mais fácil de entender, porque como você vai domesticar um cão adulto que está procurando resto de comida para levar para os filhotes? Então, esse cão, esse lobo, ele já é muito selvagem, ele já é como uma pantera, como uma onça, né? Muito mais difícil você domesticar quando adulto, mais arisco. Então, eu acho que faz sentido, porque aí sim você tem os filhotes abandonados, ou por morte, ou porque perdeu a... No lobo também é matilha, não. Sim. Porque o homem é quem está indo até lá. Exato. Exato. Eu acho que faz mais sentido. E quanto tempo, porque ele tem uma foto, inclusive, eu acho que ele pode mandar para você, é de uma menina encontrada, um fóssil. Vou até avisar que a gente tem algumas edições, como é editado, a gente tem a vantagem de colocar as imagens aqui, então a gente vai pegar umas imagens com o Edson e vai colocar aí para vocês irem acompanhando enquanto a gente está contando essa história. Em algumas apresentações minhas, eu tomei duas fotografias, uma... uma... uma ninha... Criança. Uma criança. Sim, uma feminina, uma menina, que está na... Enterrada. Não, não enterrada. Os homens primordiais dos parentes desta menina fizeram uma cerimônia e eles colocaram um cachorro. Não se sabe se esse cachorro estava vivo ou morto, não? Mas colocaram dentro da toma dele. Ah, entendi. Dentro do caixão tinha um cachorro junto na hora do enterro. Sim, isso. Então, isso nos indica que para esse homem primordial, tanto a morte... Deixa eu explicar então. Agora entendi. Encontraram uma menina com um cachorro e aí tiraram essa foto recentemente, há poucos anos, que era de mais ou menos 18 mil... 8 mil anos atrás? 18 mil. 18 mil anos atrás. Entendi. Sim. Então, é muito interessante porque isso fala que esses homens primordiais já tinham esse sentimento da pérdida das pessoas, ou de esses seres queridos. Sim. E também colocaram um cachorro aí. Porque esse cachorro talvez tenha uma... Uma ligação. Uma ligação, uma função espiritual, né? Porque estão colocando dentro da toma dessa menina. Então, isso é muito interessante. E outra fotografia que eu sempre mostro é uma onde se encontrou na área de Sibéria um fóssil de... Ah, não lembro exatamente a quantidade de anos, porque são mais de 20 mil anos. E o interessante dessa fotografia é que encontraram duas coisas muito... Específicas. Muito bacanas, muito específicas. Uma delas, eles encontraram textil, material textil, no pescoço do cachorro. Uma coleira. É isso. Imagina, desde hace 20 mil anos, Alguém fez uma coleira para um cachorro. Essa é uma coisa. E outra, dentro do estômago... Marca na coleira. Marca na coleira. Era congue. Era congue. Era congue. Os primordiais, eles já cocinavam para seus cachos. Então, se você faz uma reflexão dessas duas atividades, é a mesma coisa que nós fazemos até hoje em dia. Perfeito. Até hoje em dia, você coloca uma coleira. Até hoje em dia, muitas pessoas... Fazem comida. Fazem comida. Ou compartilham a comida. Ou compartilhamos comida, né? Sim, sim. Então, é uma coisa que para mim é maravilhosa, porque... Hemos cambiado muito como espécie humana, mas não hemos cambiado muito... Entre a relação com os pentes. Ah, verdade. Sim. Bom, e aí, então, você... O que aconteceu primeiro? Adestrador ou veterinário? Ah, ok. Para mim, adestrador. Adestrador. Porque eu comecei... Você começou a estudar a história dos lobos para entender como adestrar ou não? Não, isso foi depois. Até que eu estava no processo de formação da universidade. Tá. Sim. Mas... Eu comecei a ter esse... Esse gosto pela história dos animais, por funcionamento das raças, por creção de raças. Porque se você não compreende como está feito um cachorro, não vai compreender esse cachorro. Então, e para isso... São as raças locais. E isso que ele está falando, um negócio que eu nunca tinha passado pela minha cabeça, e a gente percebe quanto mais ele fala disso, mesmo pessoas que são adestradoras, pessoas que trabalham com isso, também não pensaram nisso. Perfeito. Por que o cachorro de uma determinada raça, ou não só raça, mas com características físicas determinadas, prefere determinadas coisas em vez de outras, e vice-versa, né? Então, isso é... Por exemplo, o Golden que gosta de água. Por que o Golden gosta de água? Por que que o... O Maltese, o New York gosta de rato. Gosta de caçador de rato. Então, por que ele gosta de determinadas brincadeiras? Então, determinadas brincadeiras podem ser boas para um Golden, ou para um Border Collie, por exemplo, que gosta de bolinha, de frisbee. Talvez o New York não vá... Nem olha. Talvez nem olha para o frisbee. Então, a posição dos olhos, né? O formato da cabeça, isso é uma coisa que ele começa a falar, e as pessoas ficam olhando, e aí você faz assim... Caramba! É verdade. É verdade, né? Então, nessa palestra, e outras que ele já fez aqui no Brasil, as pessoas têm essa mesma reação. Sim. Voltando, por exemplo, àquele processo de domesticação, se você começa a pensar como foi que esses homens, ou nesse processo de evolução humana, em conjunto com os cais, os homens foram selecionando os cais por duas coisas. uma seleção física, por aquela aparência, e essa aparência também estava ligada a uma seleção funcional. A seleção, talvez, de trabalho. É funcional, sim. É trabalho. Algumas pessoas falam que o primeiro trabalho que os cais fizeram para os homens foi aquela atividade de trineio. Puxar, puxar, puxar. Puxar, puxar, sim. Exato. Depois, eles começaram a selecionar cachorros, talvez para a caceria, e tem diferentes tipos de caceria. Tem aquele cachorro que só procura com cheiro. Tem aqueles outros que procuram pela vista. Tem uns que são... No mundo do Kaiser é super interessante porque você pode encontrar todo tipo de cachorros. Tem mais de 368 raças definidas, que todos eles têm uma história, têm um propósito. Então, se você logra entender como estão construídos, algumas vezes, não precisa conhecer todas as raças. Só com a aparência dos cachorros, vendo como está feita a cabeça deles, qual é a posição dos ojos, vendo de que tamanho é o fuzinho dele. Aí você vai tomar conta, este cachorro foi feito para atividades de onfação, ou este cachorro foi feito para atividades de velocidade, ou este cachorro é feito para atividades de pressa. Só o jando. Então, o propósito da palestra que foi ontem, naquele evento que o Clever fez, é uma coisa também incrível, é uma coisa que eu gostei demais. Lá, aí tem muitas pessoas que têm DECO. E tem treinadores com muita experiência, treinadores mais novos, mas todo mundo ficou interessado porque é muito difícil compreender todas as raças que existem. Mas se você sabe identificar essas características de tipo de cabeça, tipo de fuzinho, como está conformado o corpo do cachorro, você vai começar a entender que atividades precisa esse cachorro. Então, eu vou colocar um desafio aqui para você, para você falar na câmera. Sim. Para que serve, então, um cachorro que é baixinho, com a perninha bem curtinha, a orelha bem longa e um focinho bem alongado? Ok. Por exemplo, aí, basicamente, se você fala nisso, eu penso em duas raças, dois tipos de cais diferentes. Um deles pode ser a classificação de TECL, ou os DASHON, que eles foram feitos para cazar dentro das madrigueras de... Ui, este animal, eu não sei falar em português, é TECL, aquele que tem... TECHUGO. Isso. TECHUGO. Que foram feitos para cazar o... TECHUGO? É, o topeiro, né? TECHUGO. Mas esse animal é muito bravo, é um animal muito agressivo. Imagina esse cachorro pequeno, que tem essa forma. Ele entrava dentro da madrigueira e ele brigava direito. Por isso, essa raça, quem tem um DASHON, sabe do que eu estou falando. São valentes. São muito valentes. O espírito que eles têm, ele nunca... É muito rápido. Ele nunca vai para trás. Ele sempre vai para frente. Sempre vai para frente. E esse cachorro, até hoje em dia, para nós como Kong, é o destruidor número 1 da Kong no mundo inteiro. Até o do Kong Extreme? Até o do Kong. De qualquer Kong. Quem tem um DASHON sabe do que eu estou falando. É verdade. É verdade. E outra raça que eu posso pensar nessa característica que você falou é o BASSETHAUM. É, exato. Que é um cachorro que estava eixo para rastrear. Quando esse cachorro coloca a nariz dele, perto dele. Esse cachorro tem... É muito engraçado porque é como um automóvel modificado, não? É pequeno, é longo, mas é pesado. As orelhas dele têm um propósito. Como é um cachorro feito para rastrear, ele tem que colocar a nariz perto do sol, do piso. Por isso a perna é corta. Em vez de abaixar, já faz... Ele já está pegado no piso. Tá. Uno. Dois. Quando as orelhas dele, se ele coloca a cabeça, se ele coloca a sua nariz perto do sol, no chão. Do chão, sim. As orelhas dele vão a cair. Aí isso faz como um cono. Então... Vai ter mais qualidade olfativa. Sim, assim é. E esse cachorro tem outra... É defeito para muitas pessoas, mas para quem trabalha com ele é uma... É uma necessidade, uma particularidade, sim. Esse cachorro babeia. Sim. Sempre está fazendo babar. Então, quando ele coloca a boca dele, a nariz dele no piso, ele começa a salivar. Aí começa a babear. O que acontece? A molécula de cheiro, a molécula de aroma, aí começa a umedecer. Aumenta. Aumenta esse cheiro. O sentido opático. Esse cheiro que tem. E com essas orelhas, o vento vem para ele como um cono. A vava dele, ele vai refrescar. Entendi. Vai colocar novamente o odor naquilo. Assim é. Então, ele vai poder ir rastreando melhor. Todo esse cachorro está feito para rastrear. A ponta do rabo dele é color branco para você poder ver. Mesmo assim que ele está em treinagrama, aí você consegue encontrar ele. Ojar onde está ele e tem outra particularidade. Boas dele. Esse cachorro pode latir ou pode uivar tão forte que no campo ou no campo de 3 até 5 quilômetros na redonda dele você vai escutar. Você consegue escutar. Então, imagina esse cachorro dentro de um apartamento aqui no centro de São Paulo. Ele começa a latir e 5 pessoas 5 quilômetros na redonda todo mundo vai escutar. Mas se mora em um departamento onde tem um edifício onde tem 100 apartamentos, quantas pessoas vão ficar bravas com você pelo motivo do cachorro? Então, o que você está me dizendo também e óbvio que a gente deve pensar muito em qual animal está propenso a ficar em um apartamento. Sim. Então, essa é a minha próxima pergunta. Eu sei que todos os cães a gente gostaria de tê-los soltos brincando com a gente. Mas qual é uma raça que você fala olha, se fosse para ter em um apartamento essa seria uma raça indicada? Eu aprendi algo com o espaço dos anos. Os cachorros se adaptam muito fácil. Não precisam de espaço. eles precisam de atenção. Por quê? Porque eu tive o meu primeiro cachorro que eu sofri muito porque até meus pais e todo mundo sofriu porque era um malinoa morando em um departamento muito pequeno. Mas aprendi. Eu aprendi que os cães podem adaptar um espaço pequeno sempre quando você dê a atenção necessária. Aí tem que intervenir toda a família. Tem que intervenir. Tem que dar muito tempo para ele. Muita atividade para ele. Então, esse espaço pequeno parece cachorro só vai ser para descansar. Porque o resto do dia ele vai estar fazendo coisas. É muito pesado e cada vez as pessoas têm menos tempo de fazer muita atividade mais com os cães. Mas os cães conseguem adaptar-se bem se você tem tempo de dedicar a eles. E quando eu fazia a clínica veterinária também eu tomei conta de uma situação. Os cães que estavam mais cuidados pelos proprietários eram todos aqueles que moravam dentro de um apartamento. Olha, interessante. Sim, porque imagina isso. Se esse cachorro tenha um problema digestivo o proprietário sempre sai com ele sai com ele dois, três vezes pelo dia. Esse cachorro faz cocô e esse proprietário tem que levantar mas quando levanta ele toma conta de cheiro de como está feito tudo isso. Mas se você tem uma casa muito grande ou você mora no campo e o seu cachorro não consegue saber como é que está. Não sabe. Porque é tão difícil cocô não sei por lá. E quando vê o cachorro está totalmente desidratado. Verdade. Você consegue antecipar os problemas. Sim. Ou aqueles processos dermatológicos. Como esses cachorros dormem perto de você eles ficam É um cheiro específico. Sim. Se você ouve alguma coisa estranha na pele dele a primeira coisa que as pessoas pensam que tal que ele vai pegar para mim. Exato. Então levam para veterinário. Quando eu fazia medicina veterinária no hospital eu aprendi isso. Que as pessoas que tem um cachorro dentro de um apartamento é hablando de estadística eles cuidam melhor ou eles levam mais a esse cachorro para o veterinário. Faz sentido. E você quer ver que é interessante também o que você acha mais importante para um cachorro brincar entre eles ou brincar com humanos? Ah não. Brincar com humanos. É uma tendência eu sei que talvez muitas pessoas não vão gostar disso mas eu vou falar como um profissional da espécie. Você está me dizendo que o cachorro prefere vamos fazer um corte aqui. Você está me dizendo que os cães preferem interagir e brincar com os humanos do que com a própria espécie? Sim. 100%. se você analisa o nome científico dos cães é cães familiares ou cães lupus familiares as famílias estão compostas de seres humanos de diferentes cidades tem famílias que tem pessoas muito vejas ou pessoas que tem muito famílias que tem pessoas muito novas mas os cães ou quase todas as raças do cães estão feitas para trabalhar e para convivir com uma família. se você pensa como é a clasificação do cães tem 10 grupos dessa clasificação 10 10 pastoreio pinchers e molossos terriers teckels cachorros primitivos hounds e de jauria só isso estão feitos para trabalhar no conjunto e de jauria por exemplo o beagle o foxhound aqueles que cazan que cazan que cazan não manada cazan grupo cazan grupo sim grupo 7 tem pointers apuntadores ou levanta grupo 8 tem cobradores perros cachorros de água desculpa sempre digo sempre falo perros perros e cachorros oito cobradores nove lebreles que estão feitos para não esqueci nove de companhia e dez lebreles feitos para a velocidade então destes dez grupos de classificação do caz só tem um grupo onde esses caz estão feitos para trabalhar no grupo um grupo grande e eles estão trabalhando não estão brincando entre eles eles têm um objetivo comum mas eles não estão brincando entre eles todos os caz historicamente estão feitos por exemplo se você pensa em um cachorro pastor não pensa em muitos cachorros pastores trabalhando juntos só é um que está trabalhando se você pensa por exemplo história do doberman que é um cachorro para cobrar impostos e vai um cara com um cachorro então esse é o cachorro cobrador você falou que eu ia perguntar o cobrador é aquele que trouxe essa presa que você principalmente pájaro que cai dentro da água e ele vai por elas vai na água traz perfeito então se você pensa todas as raças estão feitas para trabalhar individualmente ou se vai trabalhar com outro cachorro é um ou talvez dois e estão fazendo um trabalho conjunto não estão brincando entre eles só um grupo aquele grupo que falei grupo 6 e os cachorros de tríneo para pular o tríneo são os que trabalham no grupo então aí a concepção dos cais a concepção das raças desde eu não começo é para fazer uma atividade e convivir com a família e geneticamente um cachorro que você leva bem esse cachorro tem que preferir ou vai preferir brincar com você como proprietário como líder como proprietário ou não como líder não porque eu sempre debato isso os cachorros sabem perfeitamente que ele é cachorro e que nós somos outra coisa porque o cheiro é diferente perfeito é sempre por isso ele olfateia um cachorro sabe com um cachorro ele olfateia um não sei um pájaro ele sabe com um pájaro ele olfateia uma rata ele sabe com uma rata ele olfateia uma pessoa sabe com uma pessoa ele não é burro é simples então esses cachorros os cachorros estão feitos para trabalhar e para convivir dentro da família não é um animal de manada o lobo é um animal de manada os cachorros não são duas espécies completamente diferentes a evolução mudou não é que não não deva brincar sim mas é mais importante segundo as teorias dele que você brinque com o seu cachorro do que se você levar o cachorro para brincar o dia inteiro com outros cães não não está errado que os cachorros brinquem entre eles é bom é necessário porque nós vivemos em sociedade eles têm que ser equilibrados têm que estar bem socializados mas o propósito do cachorro quando sai para a rua é a oportunidade de convivir com você de brincar com você de treinar com você o treinamento dos cães o jogo com os cães tem que ser uma coisa que o cachorro vai desfrutar por uma sencilla razão que é um motivo para convivir com você com esse dono que procurou ele perfeito então é uma coisa que uma concepção que as pessoas temos que reflexionar por exemplo outro exemplo ontem eu estava falando com o Brian e ele falou o trabalho de obediência Edson está ensinando o cachorro senta-te camina camina junto é aburrido eu pensei assim é aburrido porque te ensinaram que é aburrido mas não é assim infelizmente só os treinadores que tem mais de 70 anos que conhecem aquele sistema realmente antigo eles compreende por que? por exemplo se você pergunta eu sempre pregunto isto também eu dou aula em uma universidade e eu tenho uma eu dou uma classe uma matéria optativa que é de obediência e só técnica canina eu sempre pregunto ou enseño para meus alunos se alguém pergunta para você por que ensinar o cachorro a caminar junto a ti é importante qual é a resposta e todo mundo fala que não venha pulando ter controle sobre ele ok e como faz? puedo fazer com comida aqui na minha mano dando petisco ok e não é assim o concepto para ensinar um cachorro a caminar junto com você não é que esse cachorro não vai pular é que esse cachorro tem que aprender acompanhar a você é um contexto completamente diferente ensina a acompanhar por que esse cachorro vai acompanhar a você ele tem que ir com você não porque você vai dar algo para ele um brinquedo um petisco uma coisa assim ele vai caminhar com você porque é uma oportunidade de estar perto de você por essa conexão que tem que haver isso é um exemplo outro por que ensinar um cachorro a sentar quando você ensina um cachorro para sentar ou que tem que transmitir a ele todo isto é transmitir esse cachorro não vai querer acompanhar a você se ele não sente uma conexão com você se você não fica feliz de que ele vem junto a você é a mesma coisa que ter uma namorada bonita se tem uma namorada muito bonita você leva da mano entra no restaurante orgulhoso a mesma coisa acontece com os cachorros se o cachorro está bem treinado se esse cachorro camina contento com você você vai caminar igual na rua eu pensei ao contrário eu acho que o cachorro vai perceber olha o dono que eu tenho como ele é é os dois é a conexão mas esse é o sentimento que tem que transmitir porque se você pensa ah, eu estava falando aquele por exemplo ensinar um cachorro para sentar eu aprendi assim se você ensina um cachorro a sentar você tem que transmitir para ele um sentido de expectativa expectativa que algo mais vai acontecer se eu pido para o meu cachorro senta-te ele sabe ah, ok depois ele pode pedir caminhar ele pode pedir talvez olfatear trazer alguma coisa então desde que o cachorro escuta uma indicação ele tem que entender que é um motivo para convivir com você porque algumas pessoas confundem um pouco isso com algo desumano como se você estivesse judiando do cachorro porque você está mandando ele fazer as coisas e existe esse processo de humanização do cachorro que por um ponto foi bom porque tirou o cachorro que era criado ficava amarrado na corrente o dia inteiro isso já é maus tratos isso foi bom mas quando passa desse ponto e o excesso de amor e o excesso de humanização isso pode até prejudicar o cachorro você não acha? não, também um tipo de maltrato mas na verdade podemos falar de um pouco de maltrato eu vejo como não querendo te cortar Edson mas eu eu conversei sobre isso faz umas duas semanas e eu tenho visto e nada contra isso né tem os resultados é só para refletir não estamos condenando nada é só para botar em reflexão que o treinamento comportamental no animal está fazendo com o animal a mesma coisa que nós fizemos com nós mesmos nós estamos hipersensibilizados tudo estou me colocando nessa cesta tudo agora está sendo muito potencializado então um problema está sendo um problema muito grande uma alegria está sendo uma alegria muito grande e isso está fazendo com que as pessoas fiquem muito sensíveis a tudo e eu acho que esse tipo de condução esse tipo de treinamento com o animal também está tornando o animal muito sensível está perdendo a essência do animal né você concorda com isso também? completamente completamente sim porque porque é assim por exemplo também no palestra eu falei disso eu sei que agora muitas pessoas treinam com alimento por uma coisa porque o resultado é imediato e as pessoas de hoje em dia estamos acostumados que tudo é imediato imediatismo mas se você reflexiona no passado faz tempo faz 100 anos os seres humanos criamos 368 raças atualmente nós não estamos criando nenhuma é uma ou duas sim e e não e não são os melhores resultados sim mas a sociedade nós nossa geração não está por tanto nada para a evolução dos cachorros porque como você falou nós estamos criando cachorros hipersensíveis com um monte de problemas conductuais um monte de problemas físicos e não estamos criando nada novo e essas pessoas todo mundo gosta de uma raça é certo todo mundo tem uma raça favorita se você pensa nessa raça que você gosta ela é antiga sim essas pessoas que criaram essa raça eles não utilizaram esse sistema novo de treinamento para chegar até esse resultado mas com esses sistemas de treinamento você pode perder muitas habilidades que essa raça tem exato sim e não é uma coisa que falo eu é uma reflexão das coisas que por exemplo se eu falo que este é um cubo você tem como debatir que isso é um cubo um círculo é assim não é porque Edson diga isso é um cubo eu estou te falando isso porque às vezes eu já tive isso já recebi perguntas por que você não coloca comida para você dentro de um Kong e come né para fazer o bicho passar por esse estresse todo essa judiação com o animal eu não passei eu passei um problema forte com uma cliente que chegou na loja e tinha acabado de lançar o pet fit estou falando de 10, 15 anos atrás sei lá 10 anos 12 anos que é aquela aqui é a mesma coisa que o LickMatch a mesma coisa que os produtos que você tem lá e a mulher falou meu cachorro jamais vai comer isso eu vou denunciar vocês e você estava estimulando forrageiros estava estimulando a caça você está estimulando um monte de coisas que está ali no cão presente a pessoa não entende que o cachorro não é uma pessoa não é um ser humano você pode amá-lo como um filho eu acho isso legítimo eu amo o meu cachorro como um filho sim mas ele é um cachorro mas você não pode esquecer o que ele é e o que ele precisa uma criança humana precisa de uma coisa um cachorro um filhote de cão precisa de outras coisas porque simplesmente ele é outra espécie e está tudo bem é isso aí só que a gente precisa respeitar e entender para melhorar se a gente ama de verdade você precisa entender o que ele precisa e fornecer para ele o que ele precisa e não o que você acha que ele vai gostar mais e facilitar a vida dele num ponto que o cachorro fica obeso inútil não tem vontade de brincar não tem vontade de fazer mais nada isso é muito comum você encontrar cães assim a gente deixou de falar sobre qual raça é indicada para um apartamento ah ok mas falei não a gente contou a história do porquê ele estava sendo cuidado que os cães são melhores mas nós falamos especificamente da raça ok fala algumas não precisa ser necessariamente uma raça mas qual raça você indicaria para ter um apartamento vai depender muito das atividades das pessoas quantas pessoas estão morando lá que tamanho tem departamento eu falei que os cães precisam atenção mais que espaço mas sempre vai ter mais capacidade de adaptar-se a um departamento aquelas raças que estão dentro do grupo 9 de animais de companhia como aquele shih tzu aquele laça-apso pequinês esse tipo de raças maltês esse tipo de raças o chihuahuan pincher 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 alguns cachorros são pequenos mas contem como grande eu brinco falando que o pincher se olha no espelho ele vê um doberman eu sou um doberman é um doberman é mais pequeno mas pincher vem da palavra pinça é porque eles são mordedores eles tem uma mordida perfeita que fecha em forma de pinça e dentro das raças caninas você tem três o doberman pincher que é aquele grande foi selecionado para trabalho de guarda para cobrar imposto tem esse pequeno afenpincher que é um dos pais da raça doberman é um animal de caceria com um drive muito alto quem tem afenpincher não tem muito atualmente porque são cachorros muito difíceis de controlar tem um sentido de pressa muito abusado sim muito alto é um cachorro de talla não muito grande é um cachorro mediano que pode brigar de frente com um javali e ele nunca vai para trás nunca vai perder não vai para trás mesmo assim que esteja morrendo ele vai continuar e tem aquele pincher miniatura que não é um pincher como os outros dois ele conserva muito disso e também um terrorista mesmo pode ser bonzinho mas tem muitos que são terroristas mesmo Edson então você está dizendo o seguinte é muito mais importante até do que o espaço é a característica da pessoa então por exemplo a pergunta dele o que seria uma raça ideal para o apartamento talvez a pergunta certa seria o que seria ideal para mim então por exemplo eu sou eu seja um idoso uma casa com criança um idoso por exemplo eu sou idoso eu não tenho como segurar um cachorro que puxa eu tenho que então eu que não corra muito então eu preciso de uma raça específica se eu sou um cara mais jovem tenho um estilo de vida mais atlético então eu vou buscar um cachorro não é que o cachorro vai adaptar para um se tem que ver mas a pergunta principal é que é bom para essa pessoa idade da pessoa estilo de vida se é ativo se não é ativo qual o cachorro mais indicado para uma casa com criança por exemplo se é uma casa um apartamento ou uma casa uma morada ok dependendo do espaço do tipo de atividade esse tempo da família não tem jardim vou facilitar para você não tem jardim não tem jardim por exemplo um pug pode ser uma ideia um pug um pug pode ser bom ou um french bulldog um bulldog inglês um bulldog francês porque porque estes dois porque eles requerem uma atividade baixa são preguiçosos são sim e são cachorros muito fortes que eles podem podem resistir aquele trato brusco que algumas vezes as crianças têm perfeito e são cachorros que nunca vai ter uma mala reação com as crianças então por exemplo eu vou adotar um cachorro normalmente os cães que estão para adoção não tem raça eles tem são a gente chama aqui de vira lata vira latinhas simpáticos SRD sem raça definida enfim então eu vou lá num centro de adoção qual é o cachorro seria que características eu devo buscar sendo eu um idoso um cachorro SRD o que você acha que eu deveria observar ok infelizmente a maior parte dos cachorros que estão disponíveis para adoção muitas vezes não tivessem um período temprano de desarrollo ótimo na vida de um cachorro a etapa mais importante é que esse cachorro nasce até os 3 meses ou quando a família está grávida desde aquele terceiro terço da gestação dia 40 de gravidez até 3 meses nesse período de tempo os cachorros tem que ser expostos a todas aquelas condições todos aqueles estímulos que eles vão enfrentar na vida futura se você não faz o que vai acontecer com esse cachorro esse cachorro vai ter medo vai ser medroso ou esse cachorro pode ter predação hacia eles é muito comum algumas vezes eu escuto esse cachorro tem medo de homem talvez algum homem isso daña ele não talvez dentro desses primeiros 3 meses ele nunca viu um homem por que? porque aí eu brigo com meus não brigo aí luto com meus colegas veterinários porque quando você compra um cachorro e ele é filote a primeira sugestão deles é não tem que sair para na rua mas você vai perder esse tempo então o que você tem que fazer tem que exponer esse cachorro esses estímulos de uma maneira biologicamente mais segura por exemplo uma caixa de transporte é uma caixa de transporte mas é importante que esse cachorro no carro pueda ojar ojar esses ninhos pueda olfatear talvez não vá levar esse cachorro a um parque que tem muitos cachorros mas você pode procurar com sua família interagir com um cachorro de um amigo que você sabe está vacinando exatamente aí ou se você não tem crianças então um dia tem que levar esse cachorro para alguém que tem criança esse filote conhecer também é importante introduzir esse filote com animais de granja para eles não perder animais de granja de granja principalmente as raças de pastoreio porque eu não acredito atualmente eu fico decepcionado quando alguém por exemplo tem um ovejeiro um pastor alemão um pastor belga que vai para uma granja e esse cachorro mata galina ou come não sei ou lastima um cavalo porque o propósito deles é ficar dentro da granja se esse cachorro perde essa ponderação esse cachorro perde esse estímulo essa essência esse cachorro está esquecendo para que foi feito e essas capacidades que ele tinha de trabalhar essa capacidade que ele tinha de ser quem tem que interagir vai perder vai um pouco de encontro com aquilo que a gente está falando de hipersensibilização um cachorro é um animal se essas pessoas se a gente pensa que esse cachorro tem que viver dentro de uma de uma redoma de uma redoma de cristal está errado porque um cachorro é um animal que precisa fazer coisas de animal você está fazendo mal para ele sim porque existem isso não falo eu falo da ONG uma ONG da saúde dos animais para falar que um animal está em bem-estar animal ou livre de maltrato tem que estar livre de fome livre de ser tem que ter um refúgio onde proteção proteção da chuva do frio do calor livre de doenças e o mais importante tem que poder expressar seu comportamento natural e isso aplica para todo animal no cautiverio animal de zoológico animal de granja cachorro animal de companhia qualquer animal que esteja no cautiverio então alguém que não deixa alguém que tem um labrador alguém que não tem um cachorro feito para na água e quando vai para esse lugar onde tem oportunidade desse cachorro não coloca ele na água tem que deixar nadar porque é o seu comportamento natural esse cachorro que sai na rua em cima de um carrinho esse cachorro está no maltrato porque você não está deixando que ele expressa o comportamento natural do cais qual é o comportamento natural do cais olfatear olfatear então falando seriamente por uma ONG não falo eu falo uma ONG tem que deixar que esses cachorros expressem o comportamento natural e isso aplica para as raças se você tem uma raça feita para algo talvez você não pode atualmente dar essa atividade exatamente para o que esse cachorro foi formado porque tem muitos que são de caceria mas o que tem que fazer? reemplazar tem que reemplazar essa atividade original por um jogo substituir um cachorro de caça muito parecido escolher um brinqueiro muito parecido e fazer um jogo uma atividade que vai sustituir essa necessidade genética que ele tem que aí vai muito de encontro com a tua história não sei há quanto tempo a gente está aí a gente está quase quase no final já estamos vai muito de encontro com a tua história daquilo que você me contou de como você quando criança com 16 anos de idade viu a tua situação com o teu cão e conheceu a Kong conta um pouco sobre isso sim, ok tudo começa muito cedo quando eu em minha infância porque eu queria um cachorro grande eu queria ser como Bart Simpson assim com seu cachorro e andando de patinete como fala skate skate patinete pode ser andando de skate e comer o cachorro eu queria isso mas eu tinha um chihuahueño aí algo não andava bem então todos os anos eu pedia para meu pai eu quero um cachorro grande ele nunca trouxe quando eu cumpri 15 eu comecei não, eu quero agora um cachorro grande eu queria estava procurando um bull terrier um English bull terrier então meu pai trabalhava nesse momento para o governo do México e eu enchei tanto saco dele que ele estava a ponto de comprar então ele perguntou para uma pessoa que treinava os cães de governo eram cães que detectavam bombas explosivas ele perguntou para um treinador dela meu filho está procurando este cachorro ele falou não esse cachorro é maluco um cachorro que não entende nada e ele fez uma sugestão para nós de assistir um clube de treinamento e nós fuimos para lá então aí o tempo passou eu cumpri 16 anos então fuimos para lá e eu aí vi por primeira vez trabalhar um Malinois pastor de Malinois sim ano 99 então uau quando eu vi isso eu fiquei impressionado porque nesse clube de treinamento eles faziam um esporte que se chama rim francês então quando eu vi esse cachorro atacar quando eu vi esse cachorro fazer saltos fazer trabalhos de obediência eu fiquei impressionado uau eu queria isso hoje é o cachorro da polícia do estado de São Paulo sim do mundo inteiro mas ano 99 ninguém conhecia o Malinois usava muito o pastor alemão sim ninguém conhecia o Malinois todo mundo achava que era um cachorro misturado achava que era um pastor alemão magro passando fome imitação mas não era muito bonito porque não é bonito tem raças que tem coisas mais mais atractivas então nesse clube o dono do clube o treinador ele tinha uma uma fêmea grávida e ele falou assim de ok quando esses cachorros nascam eu vou vender um ele vendeu um então eu comecei a guardar dinheiro eu comecei meu pai também finalmente nasceu esse cachorro é uma fêmea meu primeiro meu primeiro cachorro meu 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 qual era o nome dela? Nasty 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 assim a justiça é seu nome então finalmente eu estava feliz eu levei para minha casa mas nós não sabíamos nada de cachorros que era um apartamento sim era um apartamento esse treinador falou tens que trabalhar com esse cachorro se não trabalha com esse cachorro vai ser um dor da cabeça e aí aí foi que o cachorro começou a crescer mas começou era destruidor demais mordeu tudo 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 cadeira sejão tudo destruiu a casa inteira então quando esse cachorro tinha como quatro cinco meses mesma coisa que aconteceu com Bart Simpson aconteceu comigo meus pais falaram se você não treina esse cachorro esse cachorro vai para a rua eu ficava triste eu até chorava por favor não mais e aí fui para um clube de treinamento perto da minha casa porque aquele primeiro clube que eu assisti era muito a distância era muito longa e aí esse veterinário também era treinador ele ficou muito emocionado quando viu uma linoa porque não era comum nessa época e começamos a trabalhar e ela fazia tudo então eu ficava muito contento eu ficava muito orgulhoso do meu cachorro mas acontecia que os dias que ela não trabalhava que ela ficava sozinha na casa ela destruía estressada sim então meu cachorro não podia destruir uma coisa mais porque ia para a rua então esse treinador falou você precisa um brinqueiro americano que se chama Kong e nesse tempo também no México era que é um Kong onde consigo um Kong e ele falou assim tudo errado tem que comprar aquele mais grandão color preto e costava uma fortuna nessa época então eu guardei dinheiro finalmente comprei aquele Kong e ele falou tem que colocar carne molinha carne molida sim carne molida dentro cruda então meu cachorro tinha um cheiro poxa vida mas o cachorro parou de destruir mas fizemos tudo errado quem conhece o trabalho de Kong talvez em outra oportunidade falamos como trabalhar adequadamente com o Kong e mesmo assim esse Kong solucionou um problema aí minha vida mudou foi a primeira vez que eu trabalhei com o Kong e por muitos anos eu recomendei o Kong com a mesma sugestão quem me dizia de um cachorro destruidor eu falava a mesma coisa Kong preto ou mais grande e coloca dentro carne molida Edson pero isso está fétido pero o cachorro vai mudar você vai ver que ele não vai comer mais o sofá e funcionava e aí foi foi bem legal porque eu comecei a utilizar depois já anos comecei a utilizar diferente porque aí a gente internet começou a gente pesquisava mais informações aí troquei algumas coisas e finalmente quando treina a trabalhar na Kong para mim foi como um sono porque era um produto que eu acreditava que eu comprava que eu utilizei tempo atrás e que solucionou um problema para para mim e aí também foi muito engraçado porque nessa mesma época aquele aquele treinador aquele veterinário eu tinha 16 anos e ele eu estudiava na tarde e muito cedo eu ia para treinar Karate e ele falou Edson nas manhãs você tem algo que fazer não muito cedo 7 da manhã eu ia para Karate não só da manhã Karate e daí minha escola começa até 3 ou 5 da tarde você quer aprender a trabalhar com Kais? quer aprender treinar Kais? claro que quero comecei com ele mas eu pensava que ele só me ia a ensinar terminou semana completa e ele deu um sobre para mim como um salário não um sobre um sobre como uma carta como fala uma sacolinha uma sacolinha de papel uma sacolinha de papel envelope fechada com envelope sim e de uma coleira e um colar e ele falou assim quando os Kais você nunca vai virar milionário mas nunca vai faltar o trabalho então eu abri uau aí tu falou o seguinte com os Kais você ele recebeu o envelope com uma coleira e com uma guia e estava escrito lá e ele falou para o Edson falou olha esse treinador que deu essa dica para ele falou com os Kais você nunca vai ficar milionário mas nunca vai te faltar trabalho isso e quando eu abri aquela sacolinha tinha dinheiro e era muito para um garoto de 16 anos aí fiquei mais motivado que nunca e aí eu pensei eu tenho que fazer isso a minha vida inteira e aí foi quando você então foi para os Estados Unidos ou não? você foi convidado? eu fui muito tempo depois terminei meu preparatório não sei como fala como é o curso não terminei aquela antes da universidade antes da universidade aqui agora é colegial mas agora é fundamental eu não sei porque troca todo o tempo ok terminei fundamental aí escolhi a carreira de médico veterinário comecei a medicina veterinária mas eu treinava cachorros para ajudar-me para pagar estúdios sempre gostei de ter namorada e dinheiro na volta no bolso não tinha que trabalhar não? sim depois aí pude comprar meu primeiro carro quando tinha 23 anos para continuar treinando Kais minha vida era assim Kais e Karate Karate ia treinar cachorros e depois terminei a universidade fiz sete anos de clínica veterinária e depois aí foi quando comecei com aquele negócio de comida do cachorro pelos três anos aí quebrei e aí foi como eu comprava com o distribuidor do México ele me achou a mim e ele falou oh Edson nos Estados Unidos estão procurando um funcionário e ainda eu falei sim mas eu não quero trabalhar para você com o Francisco ele não não é comigo é direto na Kong eu como? sim da Kong dos Estados Unidos ah eu quero e aí foi que meu chefe um salve para o minoro ele me entrevistou ele é japonês eu fazia Karate então quando ele viu meu currículo ele perguntou a verdade eu penso que para para este trabalho que eu fazia nessa época talvez havia pessoas com mais qualidades que eu mas meu chefe era japonês então quando eu falou do Karate ele falou do Japão sim ele perguntou você conhece Japão? sim foi o que determinou a escolha dele sim ele falou então você conhece minha cultura? sim e ainda perguntou você sabe o que significa se eu pido para você alguma coisa eu pido para você alguma coisa quando você tenha tempo e eu falei sim significa faz imediatamente e aí ele falou assim ok e ele me deu essa oportunidade uma oportunidade que agradeço muito que cambiou minha vida e aí comecei a trabalhar no Kong e outra parte da aventura foi que eu tinha que ser contratado lá nos Estados Unidos mas eu não tinha visto então eu fui para procurar meu visto na embaixada rechazado foi negado que já era mas mesmo com o convite da Kong sim mesmo assim preocupado e eu fui com o menor liguei por telefone para meu chefe e eu falei o meu visto foi denegado e ele falou mas se você não vende eu não posso contratar você tenta de novo uau aí se foi porque como latino eu acho que para o Brasil é a mesma coisa é a mesma coisa obtener um visto é difícil você então eu intentei de novo mas antes de tentar de novo eu perguntei para um amigo que tem amigos que trabalhavam dentro da embaixada e ele me falou assim não Edson tem que fazer tem que dizer isto quando você chega a entrevista tem que perguntar a primeira coisa que você vai perguntar não me cargo dessa pessoa e antes de começar você vai falar que se o vice é denegado essa pessoa vai estar afeitando seriamente o desempenho de uma empresa americana na América Latina eu falei igual é muito muito autoritário eu falei assim mais sério e essa pessoa ficou um pouco brava e aí falou vou fazer algumas perguntas que estão aqui no formulário que você que você se algo você fala errado pode negar de por vida entendi aí 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 deu certo obtuvei meu visto fui para os Estados Unidos e comecei a trabalhar no Congo que bacana bom acho que com isso a gente tem muito assunto para falar né Edson né Sérgio tem muita coisa bacana mas a agenda do pessoal aqui está curta mesmo agora são uma da tarde já a gente tem muita coisa para fazer eu com os meus negócios e eles com a feira eles vão voltar agora para os Estados Unidos cinco horas da tarde não vamos para fazer tour aqui na América Latina vamos para Paraguai Uruguai vamos conhecer toda a América Latina e tem muita coisa para fazer então foi uma grande honra tê-lo aqui Edson obrigado por essa aula que você deu eu quero depois eu vou colocar no link da descrição essa palestra que ele tem que está lá no Instagram da Lumari e que fala muito sobre a essência do cachorro e sobre tudo aquilo que a gente tem que aprender para conviver melhor com o cachorro né então muito obrigado Edson pela aula que você deu novamente e por todo o bate-papo que foi muito bacana e também quero mandar um abraço para o Brian o Brian está aqui do lado ele está numa conferência ele não pôde vir mesmo fizemos de tudo para trazê-lo mas ele de fato tem outros assuntos importantes inclusive com a viagem que ele está saindo agora mas ainda assim essa entrevista foi muito bacana obrigado Sérgio sem palavras para dizer aqui a honra de ter a exclusividade de trazer esse pessoal para cá e tentar fazer com que a gente consiga mais avançar mais um pouquinho para trazer a Cong mais perto do Brasil tá bom então obrigado a vocês Sérgio pode se despedir olhando para a primeira aí depois a gente que agradece a segunda vez que eu estou aqui já estou virando já virou freguês e agradecer o apoio de sempre o objetivo sempre é passar o máximo de informação de qualidade para melhorar a qualidade da vida do cachorro todo mundo aqui gosta de cachorro adora cachorro quanto mais felizes eles forem melhor para a gente claro que tem o interesse comercial também mas ele ele vem acompanhado do interesse no resultado na saúde na longevidade é por isso que eu gosto de trabalhar com a Cong então o Edson ele é um amigo mas ele é um cara que ele tem tudo a ver com a filosofia da Cong e eu acho que ele também se sente assim porque é como se fosse uma família você fala de negócios mas o negócio fica em segundo plano o que a gente sempre fala lá é do trabalho como estamos trabalhando o que nós estamos fazendo para melhorar a informação das pessoas melhorar a visibilidade das pessoas em relação ao que é o cachorro que ele precisa como a gente está contribuindo para melhorar isso e aí o resultado acaba vindo mas eu tenho muito que te agradecer mais uma vez pela oportunidade que a gente está junto então obrigado mais uma vez Edson muito obrigado pelo convite muito obrigado pelo convite manda um abraço para o pessoal da Cong dos Estados Unidos um saludo um abraço a todo mundo lá nos Estados Unidos no México América Latina completa obrigado pela oportunidade eu desfrutei muito falar com você conhecer este projeto que vocês estão fazendo é uma plataforma de divulgação muito bacana para as pessoas que gostam de cachorros e que tem algum negócio porque também aqui pode aprender bastante coisas que está dentro deste mundo do cais do pet espero que não seja a última vez que eu venha para cá já fico convite para a próxima sim por suposto 100% fechado espero não ser a última vez que podamos falar do cais aqui nesta plataforma e que todo mundo lembre que os cais precisam brincar é uma coisa bem importante e quero a sua disposição é isso aí bom pessoal mais uma vez eu só tenho a agradecer a nossa primeira entrevista internacional com pessoas de outros países aqui está envolvido o México e os Estados Unidos também através da Kong Company e agradecer também o pessoal da Kong lá dos Estados Unidos que pode ceder o prazer da entrevista aqui a gente sabe que um negócio que não é marcado que não foi para lá o roteiro para vir para cá as respostas e a gente está aqui em nome da Kong dos Estados Unidos batendo um papo é muito importante porque a gente precisa tomar a precaução devida para poder passar a informação de qualidade para todos e isso eu agradeço demais o pessoal de ter liberado os executivos que vieram para o Brasil para a gente poder falar abertamente e com liberdade daquilo que a gente quisesse um abraço para o Brian um abraço para todos lá o Minoro um abraço para você e espero vocês aqui mais vezes talvez no ano que vem na própria PetSalt ou então com alguma nova informação que vocês trouxerem a gente vai estar aqui sempre de portas abertas para recebê-los um abraço para vocês pessoal boa noite próximo episódio entra na semana que vem na quinta-feira ao vivo no YouTube às 8 horas da noite como sempre muito obrigado pela audiência espero todos vocês aqui na semana que vem um abraço tchau 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 tchau